Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Felipe, atualmente coordenador do curso técnico em Arquicultura do IFMA, Campo Sorremundo das Mangabeiras, e gostaria de fazer um convite e apresentar nosso curso a vocês. O que faz um técnico em Arquicultura? O técnico em Arquicultura tem uma abrangência muito vasta de atuação, mas resumidamente nós podemos dizer que ele trabalha na elaboração de projetos aquícolas, ainda pode trabalhar na utilização de tecnologias associadas à produção, pode prestar assistências técnicas, entre outras. Sobre o mercado de atuação desse profissional, nós podemos citar propriedades rurais que trabalhem na produção de organismos aquáticos, as instituições de pesquisa e extensão, ele pode ser um profissional autônomo, ter seu próprio empreendimento, pode trabalhar em assistência técnica, com empresas especializadas nessa finalidade, ou ainda trabalhar na indústria do beneficiamento. Sobre as nossas aulas, o curso técnico em Arquicultura de Mangabeiras é ofertado integrado ao ensino médio, ou seja, você cumpre as disciplinas do ensino médio, além delas, as disciplinas técnicas do curso. Então nós temos as aulas teóricas e práticas, além das visitas técnicas, que juntas complementam a formação de vocês como técnico em Arquicultura. Para a realização dessas práticas, o campus conta com a estação de piscicultura, em que nós temos alguns viveiros e um galpão direcionado à reprodução de algumas espécies. Nós contamos ainda com a estrutura de laboratório para o beneficiamento, além de laboratórios, por exemplo, o Laboratório de Química e Fertilidade do Solo, que nos ajudam na execução das práticas de qualidade de água. Esse ano estão sendo ofertadas 40 vagas, as inscrições são gratuitas pela internet e nosso prazo é até o dia 5 de fevereiro. Então não perca tempo, se inscreva e venha estudar conosco, venha fazer parte do curso de Arquicultura do Campus Mangabeiras. Aguardo vocês aqui!